Música Inicialmente eu quero agradecer a UNB TV O fato de ter me convidado para fazer esse depoimento rápido Quero dizer que o tempo que eu passei na universidade Para mim foi o mais feliz da minha vida profissional Foi esse tempo e o tempo que eu passei na Inglaterra fazendo o doutorado Posso considerá-los como os dias mais felizes da minha vida Tanto um como estudante e o outro como profissional já dentro da universidade Mas o meu início na universidade foi em 1967 Foi numa época muito difícil O departamento de engenharia mecânica estava começando a ser criado Tinha pouquíssimos professores E eu vim para essa época para ajudar a montar o departamento Foram tempos difíceis Politicamente, profissionalmente Porque eram muito limitadas As liberdades na universidade estavam muito limitadas Então a atuação era muito difícil Mas foi nessa época, justamente por essa dificuldade que havia Em que os poucos professores da universidade de Brasília E os alunos que existiam Se aproximavam muito E com essa aproximação Se criou um vínculo muito forte com a universidade E com o compromisso de realmente trabalhar Para que a universidade se visse livre Dessa falta de liberdades que existia Então eu saí para fazer doutorado Já numa época em que era praticamente impossível Ter uma ação dentro da universidade E depois eu acabei sendo demitido Poucos meses antes de defender a minha tese na Inglaterra Tese de doutorado Mas depois quando concluí Acabei sendo contratado novamente pela universidade Justamente por esse vínculo que tinha sido criado Enfim, é uma ligação muito afetiva Muito profissional Eu me desenvolvi profissionalmente lá na Universidade de Brasília E isso fez com que eu chegasse a ser reitor E esse compromisso que eu tinha assumido Desde os primeiros anos da minha contratação aqui pela Universidade de Brasília Até a volta e as lutas pela democratização da universidade Fez com que na reitoria também tentasse implementar E de fato implementei algumas das ações que eram importantíssimas Do meu ponto de vista Para consolidar a democracia E não só a democracia Mas também a universidade Como uma instituição pública Preocupada com os interesses públicos Preocupada com o desenvolvimento da educação como um todo E não só da universidade Então, rapidamente, eu só queria destacar, por exemplo O hospital da Universidade de Brasília Na época não existia Era uma luta da faculdade de medicina Para ter um hospital E finalmente teve um hospital Eu me lembro também dos cursos de licenciatura Para a formação de professores Depois que eu percebi já na reitoria Num relatório do decanato de graduação Do professor Pedroza De que a universidade não cumpria com sua obrigação De formar professores para a educação básica Eram pouquíssimos Em 30 anos de universidade Que eu tive o prazer de estar presente nos 30 anos Estava presente como reitor Nos 30 anos Na passada de 30 anos da universidade Em 30 anos da Universidade de Brasília Tinha formado professores de física, química, matemática, biologia Pouquíssimos Eu acho que nem uma dúzia de professores Eram muito poucos Talvez em algumas áreas um pouco mais Mas isso achava uma falta de compromisso enorme E aí foi a luta para conseguir as licenciaturas noturnas Porque no caso a universidade não tinha cursos noturnos Tinha algumas disciplinas que eram dadas no período noturno Mas formação e contratação de professores para o turno noturno não existia Então isso para mim foram algumas das satisfações que eu tive E que realmente ficaram marcadas na minha memória E depois da saída da reitoria eu continuo por mais alguns tempos Mas a experiência acabou com que eu fosse chamado para outras áreas fora da universidade E isso acabou contribuindo também para a educação do Distrito Federal No Ministério da Educação, na Secretaria da Educação Tecnológica e Profissional Depois do Ministério da Ciência e Tecnologia E finalmente no Conselho Nacional de Educação Então eu acho que além da contribuição que eu dei para a universidade Eu acho que a universidade também me ajudou muito Na formação profissional que eu tive E agradeço a ela Então no dia do aniversário dos 53 anos da Universidade Brasília Eu quero desejar muitas felicidades a todos aqueles que passaram pela universidade Aos que estão hoje presentes na universidade E aos futuros que virão para a Universidade Brasília Que aproveitem tanto quanto eu aproveitei E que tenham seus anos mais felizes na Universidade Brasília como eu os tive Parabéns Brasília, Universidade Brasília Aikmã Aikmã Legenda Adriana Zanotto